Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 4 níveis de complexidade harmônica Pra uma melodia extremamente simples que todo mundo conhece, que é o Parabéns a Você Vamos começar do mais simples e vou subindo degrau a degrau E eu vou explicando pra vocês o que eu tô fazendo, o que eu incrementei, como é que eu achei Como é que eu cheguei nesses acordes, certo? Então vamos lá, vamos começar pelo mais simples Mais simples que a gente tem isso aqui Harmonização mais simples possível em Dó maior A gente tem acordes de Dó, Sol, Dó, Fá, Sol, Dó Três acordes, Dó, Sol e Fá Os principais acordes da tonalidade, tônica, subdominante, dominante Nenhum mistério, soa dessa forma aqui Beleza, super simples, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu isso dessa forma Vamos pro nível 2 Aqui no nível 2 o que eu fiz? Duas coisas principais A principal e mais clara de se enxergar aqui É que eu tô usando tétrades, né? Então eu adicionei a sétima em todos esses acordes E outra coisa que eu fiz é, como vocês podem reparar No primeiro nível ali, na parte mais simples Tinham acordes repetidos O que eu fiz? Onde repetiam os acordes Eu substituí eles por outros acordes do campo harmônico Porém com a mesma função Tinha dois compassos seguidos com Sol Sol é o dominante da tonalidade No segundo Sol eu substituí por um Si meio diminuto Que é o sétimo grau da tonalidade E que também possui a função dominante Assim como o Dó maior Também substituí em um ponto ali Por um Lá menor com sétima Que também, o Lá menor também tem função de tônica A tônica relativa ao sexto grau E é isso Agora vamos apimentar mais as coisas Terceiro nível O que eu fiz nesse terceiro nível? Eu adicionei dominantes secundárias e subquinto De alguns acordes Eu já substituí mais Então no primeiro acorde, ao invés de começar no Dó maior Eu comecei já no Lá menor Aqui, pra cair ali no Sol Que é a dominante da tonalidade Eu usei um subquinto Um subquinto do Sol Logo em seguida Mantive o Si meio diminuto Usei o Mi7 Que é o dominante secundário do Lá menor Em seguida coloquei o Si diminuto Que vai cair no Dó ali no próximo compasso Lá7 Também é um dominante secundário Que resolve no Ré Onde tinha um Fá Eu botei um Ré agora O Fá que é um subdominante Agora eu substituo por um Ré menor Que também é Também possui função subdominante dentro da tonalidade O segundo grau Segundo e quarto graus Tem função subdominante Então, coloquei ali o segundo grau Mais uma substituição daquelas que eu fiz no segundo nível Aqui, eu uso esse acorde interessante Que é o Lá bemol com sexta e quinta bemol Na verdade, ele é uma alteração no subquinto Os subquintos, eles podem vir com a quinta bemol É uma alteração relativamente comum Mas geralmente vem com a sétima Aqui eu botei a sexta Não a sétima Por causa da melodia Porque a melodia Ela tem o Fá ali Se eu colocasse a sétima ao invés da sexta Ia dar um conflito ali de segunda Com a melodia Mas, apesar de não ter a sétima Ele, de certa forma, soa como um subquinto Ele não soa aquele subquinto clássico padrão Mas ele soa como um subquinto Que leva para o Sol 7 Que é a dominante E ali no final Botei um Sol 7 com a nona bemol Eu sigo no mesmo acorde Eu só coloquei a nona bemol Que é uma extensão extremamente dissonante Só que é super usual Em cima de um acorde dominante Justamente porque ele precisa Criar tensão Precisa gerar tensão Para ser resolvida no Dó Que é o acorde final Então eu gerei mais tensão ainda aqui Com essa nona bemol Para cair no Dó Agora então O último nível O último nível Ele, além de tudo que eu já coloquei antes Vou adicionar empréstimos modais E extensões Aqui no caso as extensões que eu usei Foram nonas Poderia ir além ainda Botar décimas primeiras Décimas terceiras Mas eu me mantive Só nas nonas Para extensão E esse quarto nível Soa assim Começamos com o Dó Com sétima maior Com nona Extensões em cima da tônica Mas é uma tônica Em seguida Esse sol menor com sétima Ele é um empréstimo modal Do modo eólio Ele é o quinto grau Do modo eólio Em seguida Esse lá bemol sete É o subquinto Do sol sete Que vem na sequência ali Logo depois do sol sete A gente tem esse mi bemol Com sétima maior e nona Que é também um empréstimo modal Do modo eólio Que é o terceiro grau Aí a gente cai no fá Com sétima maior Que é o quarto grau de Dó Normal Esse fá maior A gente altera para um fá menor Que também é um empréstimo modal Que é o quarto grau Do modo eólio Também Só do modo eólio Na sequência Esse mi menor Com sétima e quinta bemol Também conhecido como Mi meio diminuto Que é um dominante secundário Que resolve no fá Ali na sequência Só que ele não é um quinto grau Ele é um dominante secundário Que na verdade É o sétimo grau Do fá Então a gente cai no fá Depois Dó menor com sétima e nona Que é também empréstimo modal Do modo eólio Si diminuto Sétimo grau Que nos leva para o dó Tônica Lá sete Esse lá sete Já apareceu antes Ele é o dominante secundário Que cai no ré Depois a gente tem o lá bemol Com sétima e quinta bemol Que nada mais é Que o subquinto do sol Certo? Aqui nesse caso É aquele mesmo subquinto Que eu tinha alterado antes ali Para ao invés de ser Com sétima Com sexta Nesse caso mantive a sétima Justamente porque a gente Subiu de nível Então vai gerar mais uma dissonância Esse batimento do fá Da melodia Com o sol Do acorde Que é a sétima Então aqui eu mantive a sétima Mantive essa dissonância a mais Para dar mais essa textura Mais essa cor Para o acorde Que vai nos levar para um sol Sol sete Aí agora Que tem uma coisa interessante Depois do sol sete Eu pensei Num subquinto do dó Que é o Ré bemol com sétima Que é o terceiro acorde Desse penúltimo compasso Certo? E esse Ré sete aqui do meio Ele na verdade Eu pensei nele Com uma aproximação cromática Dá para dizer Que é como se fosse Uma apogiatura Do acorde inteiro Porque o Ré sete é exatamente O ré bemol sete Um semitom acima Então eu faço Exatamente o mesmo acorde E desço ele Um semitom Para cair No ré bemol sete Que daí vai resolver no dó Então esse ré sete Eu vejo ele Como se fosse Uma apogiatura Do acorde inteiro Recapitulando então O passo a passo Que nos levou Até esse último resultado A gente começou adicionando As sétimas Chegando nas tétrades E fizemos Substituições simples Substituições diatônicas Trocando acordes Por outros acordes Do campo harmônico Que possuem a mesma função Logo em seguida A gente adicionou Acordes secundários Dominantes secundários E Subquintos E na sequência A gente adicionou Extensões aos acordes No caso aqui A gente só adicionou As nonas Mas vocês podem adicionar Mais Décimas primeiras Décimas terceiras E também empréstimos modais Que dão uma outra cor Para a harmonia Então é isso aí pessoal Deixem aquele like Se gostaram do conteúdo Compartilhem Mostrem para os amigos Valeu Abraço É isso aí E aí E aí